Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se tu não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, clique também para receber todas as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixe um recadinho lá para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo, pegue e compartilhe com uma pessoa amiga, que você sabe que gosta de livro e literatura, aqui basicamente eu falo sobre livros, tá bom? Fevereiro passou e foi em 2021 já icônico, né? Porque não teve carnaval, não que eu goste de carnaval, eu não gosto, nunca gostei, por uma questão pessoal, também religiosa, porque na minha fala do carnaval, mas sempre respeitei. Quando eu escutava essas críticas na festa do carnaval, que se gastam absurdos, e que aquele dinheiro poderia ser investido em outras coisas, sempre refutava. Primeiro, assim, o primeiro aspecto, é uma tradição do nosso país mesmo, da nossa cultura, então eu respeito muito isso, mesmo não gostando, tendo minhas críticas do carnaval, e a outra que, ao meu ver, o carnaval sempre se pagou, porque tudo que se gasta, todo prejuízo, ele é pago com o próprio lucro que vem exato do carnaval. E foi diferente, né? Mas eu também, assim, não achei ruim não ter, não, sabe? Mas é só mandando, assim, porque a pandemia, ela trouxe mudanças, né? Muitas mudanças. E, assim, eu queria hoje falar sobre os livros que eu quero ler nesse mês de março, né? Já estamos entrando no terceiro mês do ano, o primeiro trimestre, né, de quatro, e devagarinho o calendário vai correndo. E, assim, eu fiz essa leção muito, muito, voltada para aquilo que eu queria, de fato, ler, muito, de verdade, e quero mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Eu não sei como vocês estão, em termos de leitura, se estão com vontade, se não estão, se estão numa ressaca, se saem da ressaca, estão com gás, mas eu estou com todo o gás para ler, e isso, para mim, é muito importante, porque eu preciso estar sempre muito ocupada. E os livros que eu selecionei foram esses aqui, e aí eu vou falar só um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? O primeiro que eu quero ler é esse aqui, A Garota do Lago, de Charlie Nuller. Eu já ouvi falar muito bem desse escritor, e esse livro estava muito no hype no ano passado, e, por mais que eu quisesse lê-lo, eu acabava escolhendo o outro, em vez dele. E, disse, não, já começou o ano, eu já selecionei coisas de janeiro, fevereiro, vai ter que entrar na minha tibiada em março. E é um suspense, né? E, bora ver lá, um filme, é suspense, bora ver, talvez um pouquinho de terror, bora ver, o que é que A Garota do Lago traz para a gente. Diz que é uma mistura, né, de como se... É... Aparentemente, né, como se... A garota exemplar encontrasse o silêncio dos inocentes. Quem conhece a referência sabe, né? E, pelo menos, foi isso aí que falaram desse livro. E, bora ver se é tudo isso mesmo. O segundo que eu quero ler é esse aqui. Eu quero muito esse ano ler literatura russa. É... Bora ver, né, se eu vou conseguir adquirir outros livros. Esse livro é aquela versão... L.M. Poquete, né? É o livro de bolso, Fyodor, Dostoevsky, Noites Brancas, FNU e... Bora lá, né? Sempre eu acho que ler literatura russa, para mim, que sou brasileira, é... Latino-americana, sempre é difícil. Eu acho que a leitura europeia, ela tem algumas singularidades. Mas, isso pode não encontrar dificuldade. E bora ver o que é que esse livro nos traz, tá bom? O terceiro livro, esse aqui, que foi muito hypado no ano passado, é... Olhos d'água, Conceição Evaristo. Eu gosto muito dessa coisa de contos, crônicas. E é sininho também, mas é a temática que é muito particular, a temática preta, o ativismo negro. E eu vi boas recomendações desse livro e espero, realmente, que ele seja tudo isso mesmo. Eu gosto muito dessas autoras e, se eu pudesse, eu lerei mais literatura dos escritores pretos, né? Do Brasil. Eu acho que tem muita coisa boa aí, se produzindo, né? E eu acho que vale a pena, muito a pena. Quero também ler outras obras dela, né? Me parece que o ativismo dela é muito forte e as obras são muito boas. Vamos ver o que é que eu vou achar disso aqui. É o meu primeiro contato com o Evaristo, tá bom? Aí, depois dessas escolhas aí, eu, como sempre amante da literatura brasileira, fugindo um pouco daquela coisa de... Marchandir Assis, bora para Manuel Antônio Almeida, Memória de um Sargento de Milícias. Eu acho que deve ser um livro maravilhoso. Século XVII, vocês sabem que eu tenho uma referência muito forte do Brasil, no Pernambuco holandês, século XVII e XVIII. E esse livro aqui é do século XVII, não, século XIX, né? Milícias e talará. E eu gosto muito dessas referências históricas, dessa coisa mesmo do passado, né? Eu vivo muito a literatura do passado, a iconografia, a historiografia. E eu imagino que eu vou agostar. E talvez eu traga uma resenha sobre esse livro, porque eu acho muito importante a gente se deparar com a nossa literatura e até falar sobre obras que as pessoas não falam, mas são nossa referência, são nossa base de povo, faz parte da nossa história. E bora ver o que é que eu vou achar disso aqui. E para finalizar, eu escolhi esse aqui, Médio Del Priore, do outro lado. Eu não gostei muito porque parece que tem um teor meio religioso, mas alguém me disse que não é tanto assim e que tem realmente muita referência histórica. e assim, eu tenho muita vontade de conhecer a escrita da Médio Del Priore. Eu acho que essa coisa histórica me chama muita atenção e essa coisa do universo do lar, das relações sociais, principalmente do nosso patriarcado, me interessa muito. Talvez, apesar de ter alguma coisa de um aspecto religioso, seja realmente como a pessoa sugestionou. Foi uma seguidora do canal que me disse isso. E bora ver. Eu espero gostar. Quero também, se for possível, ler outras coisas de Médio Del Priore, porque mesmo não conhecendo a sua escrita, não sei se eu vou me identificar tanto, mas, pelo teu histórico e pela temática que ela aborda, ela aborda muito o universo feminino, me interessa. Então, são só esses cinco livros. Eu pensei em incluir mais um sexto, mas eu não sei como eu vou estar de tempo nesse mês de março. Às vezes, a gente se propõe muito e talvez nem consiga. E eu já acho que é uma quantidade razoável para mim, porque eu gosto de ler com calma e realmente, assim, fica imensa na leitura. E se der para incluir alguma coisa, eu incluo. Eu tenho tentado incluir em cada mês algum livro daquela listinha dos Doces do Amor. Só que tem alguns meus fininhos, né? Mas aí tem os calhamaços. Aí eu pensei, meu Deus, quando eu ler esses fininhos que me restar, só os calhamaços vai ser complicado incluir. Porque tem calhamaços de mais de mil páginas, né? Mas, ora lá, tudo são desafios. Ninguém é obrigado. Mas, quando eu cito essa lista dos Doze que eu quero ler ao ano, é porque são livros que eu quero muito ler. E são livros que, de alguma maneira, estão poucos canteados. Vão demandar mais tempo, mas que eu acho muito importante ler. Eu gosto muito do vídeo de tibiar. Eu sei que tem gente que nem gosta, mas, para mim, é muito significativo falar sobre o que eu quero ler. E, depois, fazer a tibia final, né? Falar qual foi a impressão, o que eu achei da obra. Até porque é uma conversa rápida, mas mais despretensiosa, né? É muito aquela coisa da opinião. E vocês? O que é que vocês estão lendo? O que é que vocês estão... Então, é isso. Lendo o quê? Literatura nacional, literatura de fora, clássico, contemporâneo. Bora conversar. Eu fico muito curiosa pensando assim. Quem me assiste, o que é que gosta de ler? O que é que está lendo no momento? Eu não sei vocês, mas eu fico muito curiosa. E eu gostaria de saber. Quem quiser deixar um recadinho, pode falar dessas obras aí se leu. Mas eu queria, de fato, saber o que é que vocês estão lendo. Tá bom? Obrigada pela atenção. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.